Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem poderosa para o seu coração e para o meu também. Por isso, prepare-se, pegue a sua Bíblia, atenção aqui, porque nós vamos hoje meditar em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, que diz assim Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse texto é tão precioso, é tão profundo, é tão necessário, que eu preciso que você pare tudo, tudo o que você está fazendo e concentre-se aqui nessa mensagem. A palavra de Deus diz que no reino dos céus, que na vida eterna, que na nova Jerusalém, no reino dos céus, não vai entrar, não vai entrar, quem pratica abominação e mentira, entendeu? Quem pratica abominação e mentira não será salvo, mas, diz o texto, somente vai entrar lá aquele cujo nome estiver inscrito, registrado no livro da vida. Quando você olha para outros textos como Daniel capítulo 10, como Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 21 e outros textos de Lucas, por exemplo, você descobre que a Bíblia fala sobre o juízo final e, em um desses textos, a Bíblia fala assim Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, no plural, os livros. Nós não sabemos exatamente quantos livros são, mas a Bíblia nos dá a entender nomes de pelo menos três. São eles, o livro da vida, que é esse que eu acabei de ler, o livro memorial, que está em Malaquias 3, e o livro da morte, que está em Jeremias 2. Hoje, eu não vou falar sobre o livro da morte, nem sobre o livro memorial, mas vou falar sobre o livro da vida. Você viu que aqui diz o texto claramente que só poderá entrar na vida eterna, só poderá ser salvo, aquele que tiver o seu nome registrado, inscrito no livro da vida. A pergunta é, quando que o meu nome vai para o livro da vida? Quando a pessoa nasce? Quando a pessoa morre? Quando a pessoa aceita Jesus? Quando a pessoa se batiza? Quando ela tem uma experiência sobrenatural com Deus? Quando é que o nome de alguém vai para o livro da vida? Bem, analisando outros textos e também comentários bíblicos, nós entendemos claramente que o nome da pessoa vai para o livro da vida quando ela nasce de novo. E o novo nascimento é um processo, que passa pelo estudo da Bíblia, pela aceitação de Cristo como salvador, a pessoa passa por uma mudança de vida e finalmente ela chega ao batistério e é batizada. Então, esse conjunto de ações é que mostra claramente que essa pessoa se converteu, e aí o nome vai para o livro da vida. Mas se você quiser saber um momento assim, que a gente possa colocar como momento chave para esse processo, é a hora do batismo, porque o batismo é um testemunho público de que a pessoa aceitou Jesus e que ela está decidida a nascer de novo, a sepultar a velha vida e começar uma vida nova. Então, esse é o momento em que o nome da pessoa vai para o livro da vida. Entenda bem, quando a gente nasce o nascimento biológico, Então, o nosso pai ou o responsável vai até o cartório e registra a criança, com o nome, os dados, as informações do nascimento dela, certo? Ok, o batismo é o novo nascimento. Quando a pessoa nasce outra vez, o nome dela é registrado no livro da vida, como se fosse, entre aspas, o cartório do céu. Ali, o nome dela é colocado. Por isso, quando uma pessoa se converte, aceita Jesus e é batizada, a Bíblia diz que tem festa no céu. Está lá em Lucas 15, verso 7. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, esse é um momento importante, que é uma virada, uma mudança de vida, é uma conversão, entendeu? E o batismo mostra esse momento, revela esse momento, coroa esse momento. Por isso, o nome tem que estar no livro da vida. Agora, entenda, o batismo tem que ser da maneira certa, da forma certa e na igreja certa, correto? Porque não adianta apenas a pessoa passar pelas águas por passar. É importante passar pelas águas, consciente do que está fazendo, tendo conhecimento bíblico, estando devidamente preparada, e aí essa pessoa vai nascer de novo, da maneira certa, da forma certa e na igreja certa. Claro, o batismo tem que ser por imersão, não pode ser por aspersão, não, ok? Aí, esse é o momento chave em que o nome da pessoa vai para o livro da vida. E o texto bíblico diz, só vai entrar no reino de Deus aquela pessoa cujo nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto, o seu nome já está no livro da vida? Você já estudou a Bíblia, já aceitou Jesus, já decidiu mudar de vida, já decidiu começar uma vida nova, já aceitou essa conversão, já passou pelas águas batismais? Bom, se você já passou por tudo isso, se você já se entregou a Jesus completamente, foi batizado ou batizada, meus parabéns, o seu nome está no livro da vida. Mas caso você não tenha feito isso, você precisa agora chegar mais perto, tomar uma decisão e ser batizado, ser batizada para começar uma vida nova e ter o seu nome no livro da vida. E eu quero aproveitar e convidar você para se batizar na igreja adventista. Se você deseja se batizar na igreja adventista, faça contato conosco. Pode colocar aqui nos comentários assim, eu aceito me batizar. E eu vou pedir que, ao você colocar os seus dados aqui, eu vou pedir autorização para encaminhar o seu nome para a igreja adventista mais próxima da sua casa, para que o pastor, para que alguém responsável, possa dar assistência a você e ajudar você nessa preparação para o batismo. Amém? Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Ou então, você pode mesmo ir direto, diretamente a uma igreja adventista e contar ao pastor ou aos anciãos a sua decisão por Cristo Jesus e pelo novo nascimento. Assim, o seu nome vai estar no livro da vida. Uau! Amém! Espetacular! Glória a Deus nas alturas! Aí alguém me perguntou esses dias, escuta, e se o meu nome não estiver no livro da vida? O que acontece comigo? Bom, esse é um assunto muito delicado e eu tenho um texto aqui muito forte. Prepare o seu coração que eu vou ler como resposta a essa pergunta. Apocalipse 20, verso 15, que diz, E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja que esse é um assunto muito sério e nós precisamos orar sobre ele e tomar decisões. Ok? Se a pessoa não tiver o nome no livro da vida, ela não será salva. E se o nome estiver lá, ela será salva. Entendeu? Eu pergunto a você, você aceita ter o seu nome no livro da vida? Você aceita que o seu nome seja registrado, seja inscrito no livro da vida? Eu aceito. E se você aceita, levanta a mão junto comigo e diga, eu aceito. Amém, amém, amém. E a grande notícia do dia é que as inscrições estão abertas. Vai lá, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Fale com o pastor, fale com os anciãos e peça para ser batizado. Peça para ser batizada. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora. Oremos. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Abençoe essa pessoa que ora comigo e que tomou essa importante decisão. Eu entrego nas tuas mãos a vida dela, a vida da família, a minha vida também. E que naquele dia, quando Jesus voltar, o nosso nome esteja no livro da vida e assim possamos receber a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, pega e envia para uma pessoa que precisa tomar essa decisão também. Outra coisa, se você ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e faça parte desse grande movimento do Chega Mais Perto, que é a pregação do Evangelho. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.